A escola Cleomes Falcão comemorou o dia das crianças com muita diversão, distribuição de lanches, brincadeiras, cinema e também a alegria que tomou conta. Acompanhe agora como foi esse dia de alegria na escola Cleomes Falcão. Criança faz o mundo mais feliz, muito mais. Criança faz um faz de conta que é bom demais. Criança canta e dança e faz a vida maior. Criança é a esperança de um mundo melhor. Como foi o seu dia hoje das crianças aqui na escola Cleomes Falcão? Foi bem. O que você fez tanto? Eu assisti no cinema, comi pipoca e bebi refrigerante. Você gostou? Gostei. O que é essa criança para você? É bom. É bom por quê? É bom porque a gente brinca, estuda. E como é a sua escola aqui? É boa. Eu assisti cinema, comi pipoca, tomei refrigerante e bolo. Você gostou da festa? Gostei. O que é essa criança para você? É brincar, estudar, ser feliz, é muita coisa. Criança ser verdadeira? É. E qual é a mensagem que você gostaria de deixar a todas as crianças do Brasil? É, eu queria falar que as crianças podem ser felizes, brincar e estudar. A gente assistiu filme, comi meu pipoca, tomamos refrigerante. Você já tinha assistido no cinema assim? Ah, não. Foi a primeira vez aqui na escola? Sim. Você gostou? Muito. Qual foi o filme que você assistiu? Dumbo. Você gostou? O que mais lhe chamou a atenção no filme? É que ele se afastava da mãe e foi forte para não desistir nunca. O que você aprendeu aí? Aprendi que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Nem quando a gente precisa da pessoa perto. E você tem um sonho? Sim. O que sonho é esse? Meu sonho é ser delegada federal. O que é ser criança para você? Ah, é brincar, estudar, ter amigos e ser verdadeira. Kézia, o que você fez tanto nesse dia aqui? Eu fiz, eu comi, eu assisti um filme e tomei refrigerante. Refrigerante. Que filme foi? O Dumbo. O que você aprendeu nesse filme? É que eu aprendi que a gente tem que salvar as pessoas quando a gente está numa enchente de fogo. O que é a secreta para você? Isso é muito bom. Muito bom. Nós programamos essa tarde com eles, diferente, para que eles pudessem aproveitar. Tivemos o cinema e agora vamos ter o momento com eles, de lanches, algumas atividades. Nós procuramos fazer de maneira diferente, de maneira divertida, já que faz parte também do direito da criança, ter direito à educação e também ao lazer. Então nós resolvemos proporcionar esse lazer neste dia dele dentro da escola. Uma mensagem que você gostaria de deixar a todas essas crianças? A gente queria deixar que Deus possa abençoar cada uma delas, que eles sempre procuram o caminho dos estudos, sempre se preocupar no crescimento deles e também para que eles sejam sempre muito felizes. Criança faz um faz de conta que é bom demais.